Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais notícias top dos famosos. Vamos às notícias? Fátima Bernardes revela novo rumo após saída da Globo. Existe vida fora e dentro da emissora. Ex-apresentadora icônica compartilha sua visão sobre o futuro após não renovar contrato de 37 anos com a emissora líder de audiência, apontando para novos projetos e oportunidades. A filha de Regina Duarte, Gabriela Duarte ataca a Globo por exclusão da mãe em especial, Climão. Após emissora deixar a veterana Regina Duarte de fora de homenagem, sua filha a atriz Gabriela Duarte critica a decisão da Globo, e aponta possível motivação política, levantando debate sobre respeito e reconhecimento na dramaturgia brasileira. Anitta e Pablo Vittar agradecem Madonna por um momento histórico no Rio de Janeiro. Ícones da música brasileira se unem à rainha do pop em show épico na praia de Copacabana, agradecendo a Madonna por uma noite inesquecível que marcou o coração do Rio. Vitória Judicial, Record TV obrigada a recontratar repórter com doença degenerativa. Ordem Judicial determina retorno de Arnaldo Duran à emissora após demissão considerada discriminatória, destacando luta por direitos e justiça em caso emblemático de proteção ao trabalhador. Agora vamos para a última notícia desse vídeo. É pessoal essa notícia emocionante que vai mexer com suas emoções. Hoje no canal Notícias Top dos Famosos, trazemos uma triste notícia que vai deixar você ansioso até o último segundo. Mas antes de entrarmos nos detalhes, peço que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum momento dessa história intrigante. Imagine um ícone dos anos 70, cuja voz embalou inúmeras trilhas sonoras de novelas, deixando sua marca na memória de gerações. Essa figura lendária nos deixou recentemente, deixando uma lacuna no mundo da música e do entretenimento. Quem será essa personalidade misteriosa que partiu tão repentinamente? Mantenha-se conosco para descobrir. No retiro dos artistas, um lugar de histórias e memórias, uma triste notícia ecuou. Um talento inigualável nos deixou aos 76 anos. Sua voz, tão conhecida e amada, foi silenciada pela insuficiência respiratória. Seu nome verdadeiro, Francisco Roberto Cruz Ramos, era pouco conhecido do grande público, mas sua arte atravessou décadas, tornando-se parte da cultura popular. E agora, querido espectador, chegou o momento de revelar quem é essa figura emblemática que nos deixou. Estamos falando do incomparável cantor Betinho. Sua jornada inspiradora e seu legado perdurarão para sempre na história da arte. Antes de nos despedirmos, gostaríamos de ouvir sua opinião sobre essa notícia comovente. Deixe seus comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais atualizações emocionantes. Até a próxima, tchau gente!